Bora aprender a fazer o diálogo do nosso jogo? Então, vem comigo! Galera, como ontem, quarta-feira, não teve aula, eu adiantei a aula que era pra ser amanhã, sexta-feira, eu tô postando hoje, quinta-feira, show de bola, ontem foi meu aniversário, por isso que eu não postei aula, e inclusive, como presente, meu computador resolveu simplesmente pifar a placa dos USBs dele, e enfim, não tá funcionando mais, e aí eu não tô conseguindo ligar mais minha webcam nele, pra gravar as aulas e etc, então eu não sei realmente como é que tá, mas eu vou fazer o post-video, tô fazendo um gambiarro muito louco, tô gravando com o celular, depois vou tentar colocar na edição, mas vamos ver, vou tentar fazer o possível pra ficar a melhor qualidade possível pra vocês, beleza? Então, desculpa aí qualquer coisa, já a gente mão, e vamos lá pra nossa aula, criando um diálogo pro nosso jogo. Diálogo, tá, pra quem não tá muito por dentro, basicamente é como se fosse aquela legenda, que aparece a fotinha do personagem e o que ele tá falando, então, tipo, a gente pegou a chave, aí ó, o que será que isso abre? Ou então, ah, sei lá, vou derrotar o chifão agora, peguei uma bomba, blá blá blá, enfim, qualquer coisa que você queira que o seu personagem fale, show de bola. Então, vamos lá, vamos começar. Pra gente começar o diálogo, a gente vai, basicamente, montar aqui a estrutura do diálogo, tá? Então, eu vou montar uma estrutura bem simplesinha, mas muito bonita e eficaz, que vai ser o seguinte, primeiro eu vou montar, vou pegar um background, né, uma parte de fundo, que vai ajudar a destacar o nosso diálogo. Então, ó, eu vim aqui numa partinha em branco, cliquei duas vezes, show de bola, blá blá blá, deixa eu ver aqui, ó, sprite, seleciona sprite, eu vou chamar de black, underline, background, sei lá, que é background, plano de fundo preto, né, tradução literal. Você pode dar o nome que você quiser, desde que você saiba aqui do que se trata. Mas minha dica, tenta escrever o mesmo que eu. Inseri, vou colocar aqui, mais ou menos aqui, tanto faz, e aí como o nome mesmo diz, né, black, é preto, então, ó, vou pegar aqui, vou jogar a palheta de cor, vem aqui no balde de tinta, aí tem essa palhetinha de cor aqui, ó, tanto faz, a cor que tiver, vem aqui nesse triângulozinho aqui, ó, e joga tudo pra esquerda, aí vai chegar no preto. Aí você clica aqui pra pintar tudo, show de bola, e pronto, pretão. E aí, agora que a gente tem o nosso quadradão preto, a gente vai colocar ele mais ou menos também o que a gente precisa. Então, ó, não tem o tamanho perfeito, milimétrico, mas vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ah, é, tá, aí você coloca mais ou menos, tá vendo que tem tipo, opa, foi mal, opa, tá vendo que tem tipo uma espécie de serrilhado aqui na tela, ó, é bem sutil, mas dá pra ver que tem um serrilhado? Isso aqui é a área de delimitação da nossa tela, é a área de visão da nossa tela. Tudo que tiver daqui pra esquerda, a gente vai ver, tá, tudo que tiver dentro desse quadrado aqui, ó, desse retângulo, aliás, a gente vai ver, tudo que tiver daqui pra fora, a gente não vê, não a princípio, né, pelo menos. Então, a gente só precisa colocar, ó, aqui embaixo também tem, tá vendo, tipo um tracejadinho, só precisa colocar até o tracejado, não precisa passar muito por ele, porque nem você nem vai ver. Então, ó, coloquei mais ou menos aqui, vou deixar ele meio transparente, porque senão fica meio feio, então eu gosto de dar uma transparência pra ele, ó, seleciono ele, propriedades, aí eu venho aqui em opacity e coloco 50, e aí, ó, ele dá uma transparenciazinha. Deixa eu dar um preview aqui pra ver como é que tá ficando, ó, tá vendo, dá um destaquezinho aqui. Acho que tá até muito grande pra cima, mas depois a gente ajusta. Então, ó, já tem aqui o meu black background, show. Agora eu vou pegar o iconezinho, que é a cabecinha do meu personagem, pra mostrar que é ele que tá falando. Então, ó, vou clicar aqui duas vezes. De novo, sprite, e eu vou chamar de, sei lá, jogador underline diálogo. Inserir. Eu ia ter colocado o nome ali também, diálogo, né, alguma coisa tipo, enfim. Vou clicar aqui mais ou menos aqui, tanto faz. Vou vir aqui na pastinha, e aí, muito importante, ó, no pack que a gente baixou das artes do jogo, a gente vai vir aqui na pasta de objetos, tá? E aqui, ó, jogador diálogo. Tem a cabecinha dele aqui, tá vendo? Não precisa mexer em área de colisão, nem mais de ponte, nem nada. Só coloca ele mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui na esquerdinha, no meio. E agora vamos pegar o texto, né, pra ser a parte que vai aparecer o texto. Então, ó, clica duas vezes aqui na tela, e ele abre o nosso menu de objetos. Mas muita atenção. Na real, eu falei errado até. Não é o texto que a gente vai pegar. Tem esse aqui que é o texto. Mas a gente não vai usar o texto. Por quê? Porque como esse jogo em específico que a gente tá fazendo, ele tá sendo no formato de pixel art, e a resolução que a gente tá usando é muito pequena, não fica tão bom. Não fica tão bom assim. Então, geralmente, quando é uma coisa muito pequena, ou até muito grande, enfim, é melhor trabalhar com sprite font, tá? Aqui nesse caso, eu já testei, e o sprite font sai melhor. Então, ó, seleciona o sprite font. Não precisa renomear, só insere. E clica em qualquer lugar. Aí ele vai abrir isso aqui, ignora, não mexe, só fecha. Isso aqui é pra, se você quiser, basicamente, mudar como se fosse a fonte do sprite font. A sprite font é justamente isso. É uma escrita que você tem a possibilidade de mexer e trabalhar com a fonte dele. Só que, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu trago em outra aula. Vamos usar a fonte padrão mesmo. Então, ó, aí eu vou colocar ele mais... Deixa eu tentar enquadrar aqui, pra ficar legal pra vocês verem. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou abrir aqui. E aqui. Só que tá muito grande esse texto, tá vendo? Então, ó, com ele selecionado ainda, eu vou vir nas propriedades dele, lá embaixo. E vamos começar a trabalhar, ó. Aqui em scale, escala, sei lá, eu vou tirar de 100% e vou colocar 50%. Vou deixar ele por metade do tamanho dele. Legal. E aqui, ó, em vertical alignment, que é alinhamento vertical, tá top, eu vou vir aqui e vou colocar center. Beleza? E isso aqui acho que já é o suficiente. Eu posso dar um preview aqui pra ter uma noção de como é que vai ficar. Ó, legal. Eu quero só diminuir um pouco esse background aqui. Esse fundo aqui. Acho que ficou muito grande. Ó, vou diminuir um pouquinho. Aí eu vou centralizar as outras coisas, ó. Esse aqui é um pouquinho pra baixo. E isso aqui, eu vou descer um pouco. Deixei do jeito que você preferir. Deixa eu dar um preview pra ter uma noção de como é que vai ficar mais ou menos. Ok. Acho que só mais um pouco aqui, né? A notação centralizada. Opa, aí tá. Às vezes acontece, tá, gente? Se você for mexer aqui, ó, e ele virar assim, virar o ângulo dele. O que eu geralmente faço? Ao invés de você tentar ficar voltando aqui manualmente, ficar 3 horas assim, só volta aqui, ó. Desfaz. Ou Ctrl Z ou desfaz, tá? E resolve. Enfim, eu não vou ficar mexendo aqui milimétricamente, mas vou ficar 3 horas aqui. Aí outra coisa que eu quero fazer é deixar esse texto branco. Só que, infelizmente, eu acho que eu não consigo fazer por aqui, né? Ó a mentira que eu consigo. Ah, caraca, eu tava viajando, procurando por aqui, pela vista eu consigo sim fazer por aqui, ó. Lá, aqui, ó, selecionando ele, aqui em propriedades, aqui em cima, tem aqui, ó, color. Aí vamos meter um branco. Olha só, deixa eu ver. Ó, beleza. Acabei de descobrir, acredita? Sempre que eu não mexia, eu fazia por outro lugar. Mas legal, resolve a nossa vida. Melhor ainda. Então, deixei o branco. Eu não sei se eu fiz muito rápido, só voltando, ó. Como é que eu mudei a cor? Eu selecionei aqui o Sprite Font, né, que é o nosso texto, propriedades, e logo aqui, ó, color. Aí eu cliquei aqui e mudei pro branco. Bem tranquilinho. Show de bola. Só que pra gente não começar o jogo já de cara com esse diálogo aqui, desnecessário, a gente precisa sumir com ele. Ele só tem que aparecer quando a gente solicitar ele, quando a hora certa dele aparecer. Então pode começar já aparecendo. Então vamos selecionar cada um desses três objetos que a gente colocou aqui, e vamos deixar eles invisíveis. Então, ó, vamos começar aqui pelo plano de fundo. Verifica aqui, ó, pelo nome, pra ver se você tá selecionando a coisa certa. Ó, Black Background, é ele mesmo. Então, ó, propriedades, vou lá embaixo, Initial Visible, desmarco. Agora a cabecinha, ó, jogador de diálogo, tá certo? Lá embaixo, Initial Visible, desmarco. E o Sprite Font, mesma coisa. Initial Visible, desmarco. Dessa forma, quando a gente começar o jogo, eles não vão aparecer. Por quê? Porque eles só tem que aparecer na hora certa. Que é quando, no caso, ó, a primeira vez que eu, no meu jogo, que eu quero que ele apareça, é quando eu derrotar esse porco aqui. Que eu quero que ele drope uma chave. Ó, eu derrotei ele. Ainda não tá acontecendo, então vamos fazer também pra ele dropar a chave. Vamos aproveitar aqui e já vamos fazer boa parte das mecânicas. Então, ó, eu quero que ele drope uma chave. E aí, quando eu pegar a chave, eu quero que ele apareça. Ah, o que que isso abre? O que que será que isso abre? Entendeu? Ou melhor, parece... Não, na hora que eu derrotar ele, eu quero que apareça um texto falando. Parece que ele deixou cair algo. Pra não correr o risco de eu derrotar o meu inimigo, e o jogador não ver que ele deixou cair alguma coisa. Então, já aparece um texto. Aí, quando ele chegar a pegar a chave, eu quero que apareça outro texto. E aí, falando, o que que será que isso abre? Pra dar uma dica de que ele tem que abrir alguma coisa com isso. E aí, quando ele pegar a bomba lá no baú, eu quero que apareça outro diálogo falando. Sei lá, ah, agora eu vou derrotar esse chefão. Esse chefão me paga, me paga. Algum do tipo. Então, pra gente começar, vamos botar aqui pra ele dropar a chave, né? Já conseguiu derrotar o meu porquinho, mas ainda não tô fazendo dropar a chave. Então, vamos fazer isso agora. Vou criar aqui a chave pra ele poder dropar. Detalhe que não é essa chave aqui, tá? Isso aqui é o ícone da HUD. Então, vai ser outra chave. Então, ó, vou clicar aqui numa partinha branca. Um, dois. Vamos em Sprite e eu vou chamar de chave. Inserir. Vou clicar aqui em qualquer parte. Pastinha. E aqui, ó, já tá aqui a chave. Chave. Na pasta Objetos. Abrir. Aí, só um detalhe, ó. Área de colisão. Clica aqui na área de colisão, na chave. Botão direito. Set the bound of box. Pra ficar melhorzinho. Aí, deixa ela aqui. Não, deixa ela aqui não. Ó, tá vendo que ela tá muito grande? Deixa eu colocar ela aqui perto do porco. Ela tá maior até que o porco. Então, ó, vou diminuir um pouco o tamanho dela. Deixar ela mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Tá? Deixar ela o tamanho certo. Agora, eu vou subir ela aqui em cima. Por que aqui em cima, Daniel? Porque aí eu não vou ver ela. Tá? Não é hora dela aparecer. Tudo que eu quero que vá aparecer depois no meu jogo, mas não no momento, eu deixo aqui em cima. Tá? Tá. E agora, vamos pra Programation. Programation Visual. Ó, vamos vir aqui. Vamos procurar agora onde eu falo que o porco vai ser derrotado, né? Acho que aqui é a última linha, né? Quando a bala bater no porco, a bala vai destruir. Aqui mesmo. Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Adicionar ação. E eu vou fazer outra ação aqui que eu não fiz. Que é basicamente, ó. O porco canhão. Porco canhão, tá? Vai spawn another object. Spawn another object. Vai spawnar um objeto. Aí, pergunto, clico aqui, né? Pra escolher o objeto que ele vai spawnar. Chave. Não é itens heard, tá? É chave. Muita atenção pra você não confundir. Que a imagem é a mesma, mas é a chave. Não mexe em nada. É só dar um done. E aqui, muita atenção. Tá vendo que eu tô aqui... Tudo isso aqui, eu não sei se vocês sabem, mas eles acontecem em uma ordem. Então, ó. A ordem é de cima pra baixo. Então, primeiro vai destruir, depois vai piscar, depois vai esperar um segundo, depois vai destruir o porco. E aí, depois eu tô mandando o porco spawnar a chave. Mas percebe que como é que ele vai spawnar a chave se ele já vai estar destruído? Então, pra evitar qualquer bug, vamos pegar essa aqui onde eu tô mandando ele spawnar, clicar e arrastar aqui pra cima do destroy. Então, ele vai... Primeiro o porco vai spawnar a chave e depois ele vai destruir. Dessa forma fica mais... Mais... Mais certo, né? Vou até pegar aqui no meu outro projeto pra me basear e ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Aí é bom que eu não fico pensando muito e tento agilizar mais em dar aula, né? Cadê? 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 Aí, meu Deus. Cadê, meu Deus? Porco, 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 porco. Eu não consigo nem ficar pausando agora, né? Já que eu perdi meus USBs. Não consigo controlar direito. Ah, vamos fazer aqui então, na raça. Qualquer coisa... A gente vai corrigindo manualmente. Ó, vamos ver como é que ficou. Pampam, pam, 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 pam. Ó, tô aqui com o porco. Vim aqui, joguei a bala nele. Ó, ele deixou cair a chave, tá vendo? Chave caiu, aí eu vou aqui e tenho que pegar a chave agora. Vamos fazer essa questão... Ah, não. Minto, minto, minto. A gente já tem que fazer... Já que ele deixou cair a chave, a gente já tem que fazer o primeiro diálogo, né? Então, é aqui mesmo que a gente vai fazer o diálogo. Ó, aqui no porco mesmo. Tá vendo? Quando ele... Então, mandamos esse pau na chave e aqui a gente vai fazer o diálogo. Então, ó. Como é que vai ser isso? Vamos fazer... A gente criou já, tudo bonitinho, já tá aqui criado. Só que eles... E eles já estão nos seus devidos lugares, só que eles são invisíveis. Então, vamos deixar eles visíveis primeiro. Então, aqui nessa mesma linha aqui, ó. Quando a bala coletir com o porco, vamos adicionar outra ação. Primeiro vamos vir aqui no background, tá? E deixar ele visível. Então, procura por set visible. E deixa visible. Setar visível é deixar visível. É isso. Setar visível é tipo setar... Mudar a visibilidade. Aí a gente mudou a visibilidade dele para visível. Visível é... Dá pra ver. Enfim, vamos fazer isso pra tudo. Todos os... Do diálogo, no caso. O fundo. Agora a cabecinha dele, né? A adicionação. Que é o jogador diálogo. Que é o jogador diálogo. Mesma coisa. Set visible para visible. E, mais uma vez, a adicionação. Falta o quê? O texto, né? O sprite font. Ó, sprite font. Set visible para visible. Legal. Estão visíveis. E agora falta o quê? Agora falta a gente definir o texto que a gente quer que apareça, né? Porque não adianta nada eles aparecerem com esse texto aqui, ó. Text. A gente tem que definir o texto que a gente quer que ele fale. Então, ó. Mais uma ação aqui. Adicionação. Aí a gente tem spread font. Lá embaixo. A gente set text, tá? Aí a gente vai clicar no meio das aspas duplas. E vamos escrever o texto que a gente quer. Escrever. Eu vou escrever algo do tipo... Parece que ele deixou cair algo. Três pontos. Aí detalhe. Para não ficar esse texto aqui para sempre, vamos botar um tempo para o texto sumir, né? Então, ó. Só que antes disso, é importante que a gente faça uma coisa também. Para evitar... Eu já fiz isso aqui, né? Vocês já viram eu demonstrando esse jogo. E aí eu percebi que tem um bugzinho que pode acontecer. Que é... Já que vai ter dois textos em seguida. Então, para evitar esse bug, eu já vou fazer uma coisa aqui para evitar isso. Que é uma correção. Que é o quê? Adicionação. Jogador. Aqui, ó. Em plataforma. Aí eu vou vir aqui em set. É em plataforma, tá, gente? Porque tem set enable e mais de um lugar. Então, plataforma. Set enable. E disable. Vou desligar a plataforma do personagem. Por quê? Para que ele não... Apareça o texto e ele já sai correndo, pega a chave e aí suma. Então, tem que fazer assim, tá? Beleza. Então, vai aparecer aqui o texto. Vai aparecer as coisas. Cara invisíveis. O texto que eu quero vai aparecer. E o meu personagem vai desligar a plataforma dele. O que significa? Que eu não vou mais conseguir controlar ele. Por enquanto. Aí eu vou definir um tempo. Que é o tempo que vai ficar visível esse texto. Esse diálogo, né? Então, eu vou adicionar aqui a ação. Como é que eu faço isso? Vai definir um tempo. System. Lá embaixo. Wait. Que significa espere. Quanto tempo? 3 segundos. 3.0. Não é 3,0. É 3.0. E nem é 0.3. É 3.0. No caso, é o tempo que eu escolhi, né? Se eu quiser deixar mais tempo, é só aumentar esse número. Mas não é sempre só diminuir esse número. E aí, depois eu vou voltar ao normal. Então, eu vou deixar as coisas invisíveis de novo. Então, adicionação. Ó. Background. Set Visible. Agora, em vez de Visible, eu vou colocar Invisible. Pra deixar Invisível de novo. Aí, cabeça também, ó. Cabeça. Jogador Diálogo, no caso. Set Visible. Invisible. E, por fim, a Sprite Font, né? Adicionação. Sprite Font. Set Visible. Invisible. Invisible. E, ó. O meu jogador, ele tava travado aqui. Então, eu vou ter que destravar ele de novo. Destravar, pra que eu possa voltar a movimentar ele. Então, ó. Adicionação. Jogador. Aí, vamos lá de novo. Em Platform. Set Enable. E vamos deixar em Enable. Ligar de novo os movimentos dele. Vamos ver se funcionou? Se ficou bonito. Está funcionale. Ó. Aqui jogando. Bonitovesque. Chega aqui no inimigo. Ó. E aí. Rebati nele. Ó. 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 Parece que ele deixou cair água. Estou tentando controlar ele. Você viu? Funcionou. Perfeitamente. Bem bonito. Apareceu tudo bonitinho. Ficou por um tempo. Tempo suficiente pra eu ler. E aí, sumiu. E enquanto eu tava ali tocando, eu não conseguia mover o personagem. Só depois que sumiu que eu consegui mover ele. Isso eu faço só nessa primeira vez aqui, tá? Por quê? Que nem eu falei. Pra evitar o bug de, tipo... Por quê? Porque quando eu pegar a chave... Tentar explicar. É porque quando eu pegar a chave aqui, ó. Eu vou botar pra aparecer outro texto. Entendeu? Então, pra não acontecer de aparecer um texto e depois aparecer outro texto em cima do outro, ou então sumiu de uma vez, eu tenho que dar essa pausazinha, tá? E como é que eu faço pra evitar que o jogador vai direto e pegue a chave? Eu travo ele. Por isso que eu botei pra ele ficar travado enquanto esse primeiro texto aparecia. Show de bola? É uma solução de resolver isso. Tem várias falas que você pode resolver isso, mas é a forma que eu escolhi aqui pra resolver. Show de bola? E funcionou perfeitamente. Vamos colocar, então, agora pra quando eu pegar a chave, aparecer o segundo texto. Então, ó, o que que eu preciso que aconteça quando eu pegue essa chave? Primeiro, eu preciso que ela suma pra aparecer que eu peguei ela. Eu preciso que apareça o diálogo, né? Falando a segunda coisa que eu quero que fala, que é, tipo, o que que será que essa chave abre? E eu preciso fazer outra coisa também. Eu preciso que ela apareça aqui na minha HUD e que o sistema... É, que ela apareça na minha HUD. E que o sistema identifique que eu tô com essa chave equipada. Então, vamos fazer tudo isso agora também. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a forma do sistema identificar que essa chave foi pega. Como é que a gente vai fazer isso? Tem várias falas de fazer isso. Eu vou utilizar a variável de instância. Pra mim, é uma forma muito eficaz e bem prática. Bem facinho também. Como é que eu faço isso? Eu seleciono o meu jogador, tá? Seleciona ele. Vem aqui nessas propriedades. E vamos criar uma variável de instância. Aqui, ó. É Instance Variables. Clicamos aqui. Não tem nenhuma. Vou adicionar aqui uma nova variável de instância. Eu vou chamar de chave. Ela vai ser do tipo boolean. O que é boolean? Verdadeiro ou falso? Eu acho que eu já fiz isso aqui com vocês sobre alguma coisa, né? Mas, enfim. Eu já deve estar sabendo já, então. Verdadeiro ou falso? E eu não vou marcar aqui. Porque ela vai começar como falsa. Ó. Ok. Tá vendo? Falso. Então, a chave. É uma variável de instância chamada chave. Do tipo boolean. Que vai começar como falsa. E ela vai ser verdadeira quando? Quando eu pegar a chave. Beleza? Ok. Feito isso. Vamos começar, então, né? A brincadeira. Adicionar evento aqui. Cara, deixa eu pegar aqui meu jogo de referência. Pra garantir que eu tô seguindo certinho, passo a passo. Onde é que tá, gente? Onde é que tá a produção? Acho que é aqui, né? Cadê? Desculpa, é a demora, gente. Deu caça no que o negócio. É só pra garantir que tá dando tudo certo mesmo. Tá. Aí aqui aparece. Aqui é a chave, né? Quando eu colitei com a chave. Aí vai aparecer um outro diálogo e a chave vai ser coletada, tá? É isso mesmo. Tô no caminho, tô no caminho. Ok. Então vamos lá. Aí eu vou vir aqui, ó. Adicionar evento. É um inimigo, mais um evento. Vai ser o seguinte. Quando o jogador, tá? Um collision with another object, tá? Colidir com outro objeto. Que objeto? A chave. Detalhe. Não é itens heard. É chave. Ok? Vou colidir... Quando eu colidir com a chave, o que vai acontecer? Adicionar aqui a ação. Vamos lá. Primeira coisa. Eu quero que a chave... Mais uma vez. Não é itens heard. É chave. Não confunda. Chave. Destroy. Tá? Destrua. Pra quê? Pra que pareça que eu peguei ela. Não adianta. Não é que eu vou pegar ela e ela vai continuar ali. Então, ela tem que sumir. Então, destroy. Segunda coisa. Adicionar a ação. Eu quero que o meu jogador... Aqui, ó. Set boolean. Tá vendo? Não é set value. É set boolean. Aí, eu vou botar... Que boolean? Boolean, no caso, seria a variável, né? Chave pra true. Se tiver por algum caso falso no seu, muda pra true. Eu quero que a variável boolean dela seja verdadeira. True. Ok. E aí, eu vou fazer o diálogo aparecer, né? Então, ou você faz um por um. Vou deixando as coisas visíveis e depois setando. Ou a gente pode vir aqui, ó. Que eu já fiz, copiar e colar. Como é que eu faço isso? Aqui em cima, por exemplo, eu já peguei aqui as linhas responsáveis pelo diálogo. Então, eu posso vir aqui e copiar. Começa onde? Aqui na linha do porco. Tá vendo? Eu comecei aqui, ó. Falando pro background ficar visível. Aí, ó. Clico aqui no background. Aí, segura a tecla... Acho que é control, né? Deixa eu só verificar. É, control. Clica no background. Segura e aperta a tecla control do seu teclado. E seleciona as outras. Vai selecionando até... Cadê? Até... Ah, é. É, até aqui no caso. Que é o sprite fonte invisible, ok? Aí, você copia. Ou control C também serve. Ou botão direito e copy, tanto faz. Aí, você vai vir aqui embaixo, onde a gente parou. Clica aqui nessa última que a gente colocou. E dá ou um paste ou control V, tanto faz. Só que tem um detalhe, ó. Aqui é onde a gente copiou. A gente copiou também, a gente manda... A gente copia essa linha aqui, essa ação também. Onde a gente fala pro jogador desligar. Tá vendo? Então, ó. A gente não vai usar essa linha aqui. Então, tem que deletar isso aqui. Aí, vai ficar desse jeito aqui, ó. Background Black. Ficar visível. Jogador... Jogador diálogo visível. Sprite fonte visível. E aqui, onde a gente tá mandando o diálogo dele... O sprite fonte mudar pra esse texto aqui. Vão clicar duas vezes pra gente editar. Ó. Um, dois. Opa. Um, dois. Aí, a gente vai editar. Porque a gente não quer que ele repita esse mesmo texto aqui. Então, ó. Vou apagar o texto. Deixar só as aspas duplas. E vou escrever um novo texto que eu quero que apareça. No meu caso, eu vou escrever algo do tipo... O que será... Aí, detalhe muito importante, tá? O sprite fonte padrão que tá aqui, ele não reconhece acentuação. Então, no meu caso, que eu vou escrever será, que era pra ter um acento, eu não posso colocar assim, ó. Com acento. Senão, não vai aparecer o caractere. Então, vou colocar só o A. Assim é um acento normal mesmo. O que será que essa chave abre? Dá pra colocar a interrogação. Só não dá pra colocar a acentuação que tem na língua portuguesa. Então, ou você coloca uma palavra que não tem, muda, até se achar uma palavra que não tem acentuação, ou coloca sem acentuação mesmo. Ou então, depois a gente vê uma aula sobre sprite fonte, a gente vai resolver isso. Enfim, dá um dó. O que será que essa chave abre? Aí, de resto aqui já tá certinho. Opa! Quase que eu faço uma besteira. De resto aqui já tá certinho. O que mais? Acho que já tá certo aqui, né? Deixa eu verificar ali no meu outro. Opa! Read, 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 read... É isso. É isso. Vamos testar? Vamos testar. Sempre testando, tá, gente? Sempre testando pra ver se tá certinho, se tá rolando tudo bonitinho. Parece que ele deixou cair algo, travou, voltei ao normal. Aí, vou pegar ela agora. O que será que essa chave abre? Funcionou lindamente. Ah, opa! Esqueci de uma coisa. Eu peguei ela aqui, mas ela não apareceu aqui no meu, na minha HUD, né? Então, vamos resolver isso. Se eu pegar a chave, eu também quero aqui, adicionar mais uma ação. O itens HUD. Set visible. Fique visível. Tá? Vamos testar de novo. Aí. Eu já percebi uma coisinha que eu quero resolver também. Melhorar. Deixa eu esperar. Vou sumir aqui pra eu poder movimentar. Legal. Peguei. Opa! O de errado não está certo. Ah, está certo sim. Apareceu aqui. É porque ele tá... Isso aconteceu. Você viu que ele demorou pra aparecer aqui, a chave? É porque eu coloquei ela aqui embaixo, ó. Embaixo do tempo. Tá vendo que tem um tempo aqui, ó. Um wait, um espere, três segundos. E se tiver embaixo aqui, quer dizer que ele vai esperar os três segundos e depois fazer todas as ações aqui. Então, tudo que tiver depois do wait, vai demorar o tempo que o wait tá mandando. Tá? O que eu tô mandando. Espere, três segundos. Aí ele esperou. Depois que esperou, faça um resto. Então, ele fez. Então, isso aqui eu não quero que ele espere. Eu quero que ele apareça. Eu peguei a chave e já apareceu na minha HUD. Então, ó. Eu tenho que... Essa ação aqui, ela tem que ser antes do wait, então. Então, ó. Clico seguro e arrasto aqui pra cima. Aí já vai resolver isso aqui. Vamos testar de novo pra ver se tá funcionando. Eu já sei que tá funcionando, mas eu vou testar aqui pra vocês só pra mostrar mais uma coisa. Que é o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó. Quando ele atira, quando a bala passa aqui pela caixa, tá vendo que ela tá passando direto, como se a caixa não tivesse ali, e quando eu rebato também, ó, e ela passa do porco, tá vendo que ela passa aqui pela parede também, como se não tivesse nada? Não é legal, tá? Ó. Agora funcionou, já apareceu aqui imediatamente. Vamos resolver isso aqui também, ó. Eu quero que quando a bala bata nas caixas, a bala seja destruída, e quando ela bata aqui nessa parede também, ela também seja destruída. Então, vamos fazer isso aqui também, rapidão. Ó, como é que eu vou fazer resolver isso? Ó, adicionar evento pra inimigos. Eu quero que quando a bala, on collision with another object. Que objeto? Primeiro, vamos ver a caixa, ó. Caixa, tá? E aí, vamos proteger essa mesma linha aqui pra colocar o próximo objeto. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na esquerdinha, botão direito, add, add another condition. Adicionar outra condição. Quando a bala... Ah, não vai aparecer assim. Fecha. Antes eu tenho que fazer outra coisa, ó. Vamos lá. Essa mesma linha aqui, na esquerdinha, botão direito. Make or block. Tá? Tem que fazer isso. Clicou. Ah, não vi nada acontecendo. Relaxa, vai por mim. É só isso mesmo. Aí, agora sim vai funcionar. Vê aqui na esquerdinha, botão direito. Add, add another condition. Aí, agora vai funcionar. Bala. Agora sim, ó. On collision with another object. Que objeto? A parede, no caso, são os sensores, né? Então, sensor sólido. O roxo, tá? Sensor sólido. Ok. Então, quando ela bater, quando a bala bater na caixa ou no sensor, que no caso são as paredes, o que eu quero que aconteça? Adicionar a ação. Eu quero que a bala destrua. Destroy. Show. Eu não vou nem dar um preview agora, porque eu sei que funcionou. Então, vamos lá. Aqui, no caso, o que a gente fez por último? A gente fez ele pegar a chave. Funcionou certinho, né? Ele pegou a chave. Vamos agora pro baú, né? Eu quero, quando ele encoste no baú e ele tiver com a chave equipada, eu quero que o baú suma e drope a bomba, né? Então, vamos fazer a bomba aqui, né? A gente ainda não trouxe a bomba aqui pro nosso jogo. Vamos criar a bomba. Ó, ficar num lugar que não tem nada, duas vezes, rapidão. Um, dois. Aí, eu vou procurar aqui, sprite. Vou escrever aqui. Bomba. Inseri. Opa, o que aconteceu? Nem vi. Inseri? Não. Oxe. Não sei o que aconteceu aqui, não, mas vamos de novo. Oxe, era pra ter inserido. Deixa eu ver aqui. Acho que eu inseri, mas deu algum bugzinho e não apareceu. Ó, inseriu, mas não apareceu. Vou até mostrar aqui. Se no de vocês abriu o editor de imagens, beleza, mantém. Mas é bom que quando acontece um bug desses assim, eu gosto de mostrar, porque se acontecer com vocês, vocês sabem como resolve também. Tá vendo que não apareceu aqui, não abriu o editor de imagem? Mas se eu for olhar aqui, ó, nos meus objetos, ele apareceu aqui, ó, bomba. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico, seguro e arrasto aqui pra tela. Só que ele tá transparente. Por quê? Porque não deu tempo nem de eu colocar a imagem. Então, eu clico duas vezes. Um, dois. E aí, acontece o que era pra ter acontecido, né? Abre aqui o meu editor de imagens. Então, vamos continuar. A bomba, ela vai ter três animações. Então, já sabe, né? Vem aqui na parte de animação. Parte em branco. Já tem uma animação. Então, eu preciso criar mais duas. Botão direito, ADD. Botão direito, ADD. Três animações. A primeira animação, eu já vou renomear aqui, ó, vai ser anormal. Que é quando ela estiver anormal. Assim que tá acesa. A segunda, rename, vai ser acesa. O nome dela. Que é quando ela estiver acendendo. E a terceira, rename, vai ser explodindo. Ok? Então, vamos clicar aqui na normal, tá? Eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, porque, putz, a gente mexeu muito já com a animação. Vocês já estão sabendo, né? Então, pra não ficar muito longo também a aula, eu já vou pegar as partes que eu já fiz e já expliquei. Eu já vou tocar um pouquinho mais rápido. Sem muita explicação. Beleza? Então, ó. Seleciona aqui a primeira animação. Pastinha. E vamos procurar aqui, ó. Pasta bomba. Onde é que ela tá? Aqui na pasta objetos. Bomba. Então, vamos ver aqui na pasta normal. Vamos pegar. Só tem um frame. Ela mesma. Peguei. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Ó. Botão de... Ó. Vem aqui na parte de área de colisão. Botão direito. Certo. Manda box, tá? Aí agora vamos vir aqui na acesa. Clica na animação acesa. Pastinha. Acesa. Seleciona todas as animações. Os frames, né? No caso. Perdão. Então, aqui um pouquinho a gente mexe aqui na área de colisão. Vamos fazer... Pra trazer todas primeiro. Primeiro. E aqui em explodindo. Seleciona aqui a animação explodindo. Pastinha. Volta aqui. Explodindo. E pega todas as frames. Legal. Agora vamos tratar aqui cada um deles. Vou começar aqui pelo aceso. Normal que a gente venha aqui depois. Vamos clicar aqui no aceso. Área de colisão. Botão direito. Certa bomba de box. Botão direito. Apply to all animations. Ah. Isso aqui já vai fazer com que todas fiquem bonitinho. Ok. Agora a gente vai ter que fazer um negócio importante. Definir aqui a velocidade e loop. O normal não precisa mexer. Porque só tem um frame. O aceso vai ser o quê? Speed vai ser 10. E vai ter loop. Tá? No aceso. Agora aqui no explodindo. O speed vai ser 10 também. Mas não vai ter loop. Agora. Beleza? Vamos vir aqui no aceso. E vamos dar um preview aqui. Pra gente ver como é que tá. Tá vendo que ele tá tipo meio que. Indo pro lado e pro outro. Não tá muito legal. O que a gente tem que fazer então. O que aqui. Definir aqui o image point certinho. Vamos dar um zoom aqui. Tá? E vamos procurar um lugar aqui. Pra gente alinhar todas elas. Eu vou pegar aqui. Tá vendo que ele tem. Como se fosse o pavio dele. A corrodinha. Aqui no primeiro pixelzinho aqui. Eu vou começar a alinhar por aqui. Então eu vou centralizar meu mouse aqui. E vou clicar. Acho que era pra ficar mais perto. É. De modo que. Não fica no meio exatamente. Mas ele fica tipo meio que pra direita. Tá vendo? Enfim. Tudo assim que fica igual. Então ó. Opa. Tem que ficar pra cima. Assim. E vamos clicando. Em todos os frames. Igual a gente fez nos outros lugares. São só quatro imagens. Então bem facinho. Deixa eu dar um preview. Ó. Agora sim. Ficou legal. Tá vendo? Na real. Tá. Tá. Vai ficar assim. De qualquer um a gente muda depois. Vamos ver em normal. Vamos fazer a mesma coisa. Alinha por aqui. Explodindo não precisa que é só um bando de explosão muito louca. Então. Tá ótimo. Ok. Temos nossa bomba linda maravilhosa. Vamos deixar ela aqui. E vamos dar alguns comportamentos. Alguns detalhes importantes. Quando eu chegar aqui e triscar no meu baú. Eu quero que pra dar um efeito legal. De que tipo ele vai revelar e me dar um prêmio. Eu quero que ele tenha um efeito. Que efeito eu vou usar? Um efeito bem simples. Vou usar o flash. Então ó. Seleciona aqui meu baú. Propriedades. Comportamentos. Adiciona um novo comportamento. Flash. Comportamento é behave tá gente? É que as vezes eu falo em português. Não é mal. Flash. Adiciona. Ok. Então vamos começar a brincadeira. Event sheet. Vamos falar aqui ó. Eu já posso minimizar aqui do inimigo né. Essa linha aqui do inimigo. Deixa eu até abrir aqui a minha colinha. Quando eu colidir aqui tiver com a chave tá. Então ó. Adicionar um evento. Não precisa fazer mais. Não vou precisar fazer mais. Mais pasta não. Até porque a pasta conta como linha tá. Pra gente fazer bem certinho. Então adicionar evento. O que que seria mesmo? Quando o meu jogador. Colidir. Ai meu Deus. Colidir. Foi mal. Colidir com um objeto. Que objeto? No caso o baú. Só que tem que ter um detalhe. Ele só pode me dar a bomba. Quando eu colidir no baú. E eu tiver pegado a chave. Então como é que eu vou saber. Como é que o jogo vai saber. Que eu já peguei a chave. A gente tem que dar uma comparação aqui ó. Vem aqui na esquerdinha dessa linha. Botão direito. Add. Another condition. Que condição vai ser essa? Se o meu jogador. Ai vamos procurar aqui ó. Nas partes de variáveis. Is boolean instance variable set. No caso chave. Então só se eu triscar no baú. E a minha. Isso aqui é a mesma coisa de eu falar. Que a variável boolean é verdadeiro. Então se eu triscar aqui no baú. E a variável for verdadeira da chave. Ou seja. E ela só fica verdadeira quando eu pego a chave. Ou seja. Eu já estou com a chave. O que que vai acontecer? O baú. Adicionação. Eu quero que o baú. Pisque né. Flash. Sempre que eu mando uma coisa piscar assim. É bom colocar um timer né. Adicionação. System. Lá embaixo. Wait. Um segundo. O cursorinho. Aí depois que ele piscar. Eu quero que ele destrua. Pra aparecer aqui. Sei lá. Porque não precisa mais dele né. Então ó. Adicionação. O baú. Vai destruir. Vai destruir. Minto. Já viajei. Eu não tenho que destruir. Ele tem que. Primeiro tem que spawnar. Pra depois destruir. Então ó. Do que a gente diverte. Adiciona mais uma ação. Eu quero que o baú. Spawn another object. Spawn um objeto. Que objeto? A bomba. Ó. Aí eu só vou inverter aqui ó. Clico e seguro. E arrasto ele aqui pra cima. Por quê? Porque primeiro eu preciso que ele spawne. Pra depois destruir. Então ele vai spawnar. Depois ele vai destruir. E aí. Set invisible. Ah tá. E aí. Adicionar aqui mais uma ação. Já que a chave foi usada. Eu tenho que quero. Eu preciso que ela suma da HUD. Então ó. Itens HUD. Não é chave. É itens HUD. Visible. Set visible no caso. Invisible. É invisível. Tá? Ok. Então. Nessa brincadeira. Cadê aqui? Sobe outro. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Cadê? Já que eu parei. Na minha colinha aqui. Ah tá. É quando eu pegar a bomba. Ok. Então nessa brincadeira aqui ó. Quando eu pegar. Como é que eu tô falando aqui ó. Quando eu triscar no baú. Tiver com a chave habilitada. Eu quero que o baú pisque. Durante o segundo. Ele cuspa a bomba. Suma. E a minha. Vamos testar né. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática. Vamos ver como é que tá. Ó. Tô aqui bonitão. Vou derrotar este inimigo aqui. Meteu o sarrafo. Parece que ele deixou cair algo. O que que foi? Foi essa chavita aqui. Vou pegar a chavita. O que será que essa chave abre? Acho que é o baú hein. Ó. Detalhe. Perceba que aqui na minha HUD apareceu a chave. Por quê? Porque eu peguei ela. Então vamos vir aqui no baú agora. Cheguei aqui no baú. Ela sumiu. O baú dropou aqui né. A. A. A bomba. E eu vou pegar a bomba. Rapaz. Rapaz. Você tá vendo que a bomba ela tá um pouquinho pra baixo aqui da madeira? Deixa eu até verificar uma coisa. Será que eu fiz já com vocês? Eu dei compartilho. Não né. Não dei. Onde é que tá? Aqui a área. É. Estranho. Que cagada. Ela foi certinho. Num lugar que parece até que foi. Opa. Deixa eu voltar aqui. Ela ficou certinho. Como se tivesse aqui em pé. Mas ela ainda tá um pouco pra baixo. Por causa da área do image punch dela né. Tá. Coisa a gente resolve isso depois. Só. Só deixa baixo. E vamos fazer aqui agora nosso último diálogo pra gente finalizar a aula de hoje né. Tá ficando aula grande já. Então. Que vai ser o que? Quando eu pegar a bomba. Tá. Então vamos lá. O que vai acontecer quando eu pegar a bomba? Adiciono evento. Vai ser o que? Quando o jogador on collision with another object. Collision com o objeto. Que objeto? A bomba. Bomba. A bomba. Tá. E aí tem que ter um detalhe também. Por quê? Vão ter dois momentos que ele vai colidir com a bomba. O primeiro momento vai ser a primeira vez que ele pegar ela. Que ele equipar ela. Que vai ser essa. Quando ele pegar ela no baú. E o segundo momento vai ser quando ele jogar a bomba. Quando ele pegar ela no baú. Ele vai ficar apto a poder usar esse especial. Que é a bomba. E aí concorda comigo que quando ele jogar a bomba. Ele vai estar triscando a bomba também? Então pra gente distinguir isso. Eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou vir aqui. Nessa linha aqui que a gente acabou de criar. Na esquerdinha dela. Botão direito. ADD. ADD another condition. Que vai ser o que? Itens HUD. Tá. Is playing. Aí eu apago aqui uma. E coloco chave. Né? É. Ou seja. Isso aqui vai ser quando ele estiver tocando. Basicamente isso aqui vai identificar com que. Seja quando for a primeira vez que ele está tocando na bomba. Ok? E o que vai acontecer? Quando for a primeira vez que ele vai tocar na bomba. Aquela coisa né? Eu vou coletar ela. Então. Adicionação. Quando. O que eu faço? Pra dar o efeito de que. Parecer que eu estou coletando ela. Bomba. Destroy né? Eu boto pra destruir. Porque aí parece que ele está coletando. Daí. Eu quero que. Assim que eu coletei ela. Eu quero que ela apareça na minha HUD. Tá? Desculpa. Que ela apareça na minha HUD. Então. Como é que eu vou fazer isso? Adicionação. Eu quero que. Itens HUD. Set animation. Aí eu vou pegar aqui uma aspas. Vou trocar pra bomba. E aí em seguida eu vou deixar ela visível. Então. Adicionação. Itens HUD. Set animation. Opa. 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 Vai ver. Cancela. Já você tem a animação dela. Então agora. Adicionação. Itens HUD. Set visible. Para visible. Porque ela está visível né? Então ela vai mudar pra bomba e ficar visível. Depois a mesma coisa da chave. Eu preciso sinalizar pro meu jogo. Que o meu jogador está com a bomba equipada. Então como é que eu vou fazer isso? Variável de instância. Clica aqui no jogador. Selecionar ele. Propriedades. Instance variable né? Variável de instância. Adiciona uma nova variável de instância. Que eu vou chamar de bomba. Do tipo boolean. Verdadeiro ou falso. Não marca nada. Dá um ok. Pronto. Agora eu também tenho uma variável chamada bomba. E vamos botar ela pra trabalhar né? Então ó. Adicionação. Eu quero que o meu jogador. Aqui na parte de variável de instância. Set boolean. Set boolean. Bomba. Não é chave. É bomba pra true. Do jeitinho aqui. Ok. E aí eu posso já meter o diálogo aqui né? Pra funcionar. Então ó. Vamos copiar e colar lá. Vamos fazer aqui do zero. Rapidão. Pra não ficar copiando e colando. Eu sinto que você pode confundir vocês né? Ficar copiando e colando. Vamos fazer aqui de novo. Do zero o diálogo. Adicionação. Se vocês souberem já copiar e colar. Copia e cola. Se não. Vamos fazer aqui de diálogo. Tanto faz. Que é o que? Background. Black background né? Vai ficar visível. Visível. Adiciona outra ação. A cabecinha dele também né? Que é o jogador diálogo. Vai ficar visível. Set visible. Visible. O que mais? O que mais? O sprite font né? Sprite font também vai ficar visível. Set visible. Visible. E aí eu tenho que definir, setar o texto que eu quero que apareça né? Tem uma adicionação. Sprite font. Lá embaixo. Set text. E eu vou escrever aqui o texto que eu quero que apareça. Que vai ser sei lá. Quero. Opa. Quero ver o che... Opa. Chefão tem acento. Eu não posso colocar acento. O chefão me derrotar agora. Ré ré. Por exemplo. Aí eu tenho que colocar um tempo né? Que eu quero que ele fique disponível. Esse texto ó. Adicionação. System. Lá embaixo. Wait. Né? Espere. O tempo que eu gosto de colocar para o diálogo é 3.0 né? No caso 3 segundos. E aí passando esse tempo eu preciso que isso suma. Esse diálogo. Como é que faz para sumir? Inverso do que eu acabei de fazer. Então ó. Adicionação. Background. Set visible. Só que agora é invisible. Adicionação. Jogador diálogo. Set visible. Só que agora é invisible. E... Adicionação. Sprite font. Set visible. Isso que agora é invisible. E eu acho que é isso né? Acho que é isso. Vamos testar para ver se está funcionando bonitinho. Lindamente e bonito. Ó. Comecei aqui o jogo. Ó. Trisco no baú. Não acontece nada. Ah Daniel. Mas por que não acontece nada agora? Só que acontece depois? Como é que ele sabe disso? No caso da variável de instância. Instância. É. Variável de instância. Instância variable. Que ela está como falsa. Só vai funcionar quando eu pegar a chave. Então ó. Vou lá. Deu um sarrafo nesse porco. Eita. Ó. Você viu que bateu aqui também. Ela destruiu né? A bala. Apareceu o diálogo. Peguei aqui. O que será que essa chave abre? Vamos lá. No baú. Peguei aqui. Piscou. Caiu aqui a bomba. Vou triscar nela. Sumiu. Apareceu aqui na minha HUD. Quero ver o chefão me derrotar agora. Funcionou. Perfeitamente seu papai. Perfeitamente. Então basicamente é isso. Assim que funciona. Tá. Falta a gente usar. De fato usar agora né. A bomba. Botar ela pra funcionar. Eu não vou colocá-la agora. Porque a aula já bateu aqui. 41 minutos. A flebaria. Já tá bastante grande. Eu vou deixar pra próxima aula. Que a próxima aula vai ser o chefão né. Se eu não me engano. A próxima aula a gente vai criar o chefão então. Vai botar a bomba pra funcionar. Pra gente ativar e já explodir a bomba. E pra gente de fato derrotar o chefão. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou. Já desce o dedo no like. Beleza? Se você ainda não é inscrito. Se inscreve pra não perder mais aulas da série. Mais outros conteúdos relacionados ao desenvolvimento de jogos. Sem programação. Deixa um comentário aí. Pra ver que você tá gostando. Digita aí. Cheguei nos comentários. Pra eu saber que você chegou até o final. Belezinha? E é isso aí. Um forte abraço. Espero que esse dia esteja sendo maravilhoso. E até a nossa próxima aula. Te vejo lá.